Você sabe o que é irrigação profunda de raízes? Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Silveira, instrutor da Arbolab, arborista certificado pela ISA, que é a Sociedade Internacional de Arboricultura. Hoje eu vou mostrar aqui pra você o que é uma irrigação profunda de raízes, usando um trado. Então, nós vamos pegar aqui essa árvore que nós estamos fazendo esse tratamento. Estamos nessa época aqui, exatamente no inverno, uma época de menor incidência de chuvas. E nós temos mais um porém aqui, que essa árvore nunca recebeu um tratamento na vida dela. E ela está no solo de aterro. Um solo bem compactado, bastante entulho, pouco nutriente. Então, pra você que não viu o vídeo do multing vertical, que é a adubação em árvores, você clica aqui, que você vai ver esse vídeo. Nós já fizemos aqui o multing vertical, já havia sido conferido o pH do solo. Foi feito todo esse tratamento e agora nós vamos irrigar. Porém, uma irrigação diferente. Com esse trado aqui, eu consigo fazer um jato de alta pressão nas raízes e descompactar um pouco esse solo. Já foi feito aqui em toda a drip line, que é a zona de gotejamento da árvore, essa parte aqui das folhas, né? No entorno inteiro, já foi feito esse início de descompactação com a broca de solo. Agora, entre esses furos, eu vou vir penetrando esse trado e disparando com o jato de alta pressão de água. É só água. Só água. O nutriente, eu já coloquei ele ali no buraco que eu fiz. Eu não quero dar um excesso de nutriente nessa raiz e ter uma queima da planta por causa dos sais, dos sais minerais dos nutrientes. Então, vai ser só água mesmo pra descompactar. Eu vou ligar aqui a minha máquina, vou fechar aqui a chave. Vai ficar um pouco barulhento, mas vai dar pra entender. Aí o Thiago vai dar um zoom aqui no jato e a gente vai fazendo, você vai entendendo como que é. Isso aqui é uma bomba de alta pressão. Aqui já tenho aqui o meu galão de água. Vou ligá-la. Não sei se você está me escutando, mas está aqui, ó. Então, eu vou abrir a chave aqui, ó. É alta pressão, ó. Eu vou vir aqui, ó. No solo, vou injetar. Injetei. Olha aí. Está descompactando já o solo. O outro puro. Chega de honrar. Mais um. Chega aqui, Thiago. Ó, eu vou fazer aqui. Vou fazer o furo aqui. O solo chega a levantar, ó. De novo, ó. Ó, o solo levanta. Outro. Então, eu passo as raízes da grama. Muita pedra aqui. Olha só. Olha lá. Eu injetei aqui, ela sai aqui, ó. Well, tem mais. Noja. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Então esse aqui foi essa irrigação profunda de raiz. Já fiz aqui no entorno da árvore inteira, então o ideal é que eu esteja todo mês aqui fazendo essa irrigação profunda e a cada três meses eu faço uma nova, um novo molting vertical. Mas se você gostou, deixa aí o seu like, aproveita para pedir mais alguma dica de jardinagem sobre arboricultura e deixa aqui seu comentário que eu vou ficar muito feliz de você estar participando do nosso canal. Até a próxima!